Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês uma loja muito boa aqui em Nova York que se chama TJ Maxx, TJ Maxx e é uma loja boa pra você garimpar e ver encontrar preço bom algumas coisas de marca que compensam mesmo você comprar então se você não quer perder um dia todo no Outlet vem aqui conferir na loja, eu vou mostrar o preço pra vocês, tá? então vai ser basicamente um vídeo pra mostrar os preços das coisas e o que a gente vai encontrar aí nessa loja será que vai ter coisa barata? coisa cara demais? coisa que vale a pena ou não? então bora conferir comigo e essa TJ Maxx que a gente vai entrar ela fica aqui na Bolsa de Valores, né? e tem várias unidades aqui em Manhattan mas essa que a gente vai vir fica aqui na Bolsa de Valores eu gosto bastante dela porque por ela não ser tão movimentada quanto as outras ela tem umas coisas mais legais eu acho que é mais organizada essa TJ Maxx então você entra aqui desce a escada rolante, né? a gente vai descer ali a escada rolante e aí eu vou mostrar então o preço pra vocês das coisas quero mostrar pra vocês essa área de bolsa, gente mala de viagem vamos ver o preço aqui, quanto que tá? essa aqui tá R$ 79,99 vamos ver essas aqui mais duras quanto que tá? R$ 69, gente R$ 69, nossa, mas tá bem bonitinha essa aí tem essas bem grandes R$ 69, ó essa aqui também tá o mesmo preço mas é mais simples do que essa essa aqui tá R$ 79, mas tá linda então tem toda essa parte de vestuário, gente e tem essa parte também aqui de maquiagem, perfume então é muita, muita coisa vou mostrar um pouquinho pra vocês dessa parte aí tem tudo que vocês possam imaginar pincel R$ 79, um kit de pincéis aqui essa marca Elf é uma marca bem barata daqui mas aqui na loja, na TJ Maxx é mais barato ainda R$ 29,99 esse kit de pincéis que legal tem aquele espelho, olha que legal, gente eu queria muito esse espelho não tem preço ah, tem sim R$ 11,99 esse espelho que acende LED muito bacana esse aqui, ó Giorgio Armani R$ 24,99 nem sei o que é isso, gente tão chique tão chique que eu nem sei ai, aqui tem muita coisa de maquiagem deixa eu ver um rímel pra vocês terem noção de quanto que é R$ 3,99 olha, gente tem coisa de marca aqui da MAC por exemplo por R$ 9,99 esse aqui é um delineador mais um da MAC por R$ 12,99 esse aqui é a máscara de cílios R$ 12,99 ó, e você é tudo bagunçado então vocês tem que procurar mesmo procurar esse mais um da MAC R$ 12,99 ó, mais um da MAC R$ 14,99 então tem coisa que vale muito a pena uma base com fator essa marca aqui que eu sei que é bem cara também no Brasil R$ 12,99 é uma base também aqui, né, gente essa base aqui, ó eu sei que é bem cara dessa marca quem aí já usou essa marca? R$ 14,99 galera tem várias coisas da marca aqui da MAC porque isso aqui é um pó tipo uma base em pó R$ 14,99 também ó, mais coisas da Elf tem bastante que já é uma maquiagem em conta tem aqui coisas da Clinique também que eu sei que é caro R$ 12,99 aqui tem bastante coisa, gente pra cabelo também eu sei que essa marca Joico aqui é bem caro vamos ver quanto que ela tá aqui R$ 19,99 o ruim de comprar na viagem é que tem que despachar, né, gente não tem como você levar na bolsa ou tem que comprar um né, não tem que despachar não tem como vocês levarem esses aqui na bolsa mas é bom saber que tem aqui, ó tem esses aqui também, ó esses leave-ins por R$ 14,99 aí aqui, gente tem a área da skin care então é tudo misturado você tem que garimpar pra ver se acha alguma coisa que vale a pena tem muita marca que a gente não conhece, né muitas marcas que eu não conhecia no Brasil, por exemplo aqui tem essa essa aqui é aqui só dos Estados Unidos é muito boa essa marca, gente é First 8 Beauty o nome ó eu sei que ela é bem cara na Sephora R$ 9,99 tá aqui tem várias coisas da marca, ó olha, gente esse Laneige aqui que eu sei que é caríssimo na Sephora que é aquele protetor labial R$ 24,99 são três só que são três num tamanho grande na Sephora esse preço é o tamanho pequeno pessoal, aqui tem aquela escova que é bem cara no Brasil que ela chama Wet Brush diz que ela é a melhor escova ela é vendida no Brasil como a melhor escova foi até indicação de uma cliente minha dessa escova e eu comprei ela é maravilhosa e aqui ela custa R$ 5,00, gente R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 ela é muito boa quem já usou essa escova? no Brasil eu sei que ela é cento e poucos reais e tem até vitamina então, gente deixa eu mostrar pra vocês a vitamina R$ 8,99 vitamina em goma vitamina D tem aqui pro cabelo R$ 7,99 pra dormir que é a melatonina olha a melatonina, gente R$ 6,99 multivitamínicos R$ 5,99 bem barato mesmo não vou levar porque eu já acabei de comprar uma se eu soubesse ia vindo aqui antes, viu? tem esses olhos aqui também essenciais essência, né? R$ 7,99 esse aqui dá pra levar na mala, né, gente? R$ 3,99 espelhos aqui tem mais maquiagem que eu já mostrei pra vocês tem coisas pra casa também máscara até máscara pro pé a gente tem olha isso R$ 3,99 máscara para os pés galera olha isso aqui deve ser bom, hein? deve hidratar muito o que mais tem aqui? olha esse aqui pra você hidratar o cotovelo ou o calcanhar eu acho também, né? quanto que tá esse, gente? R$ 5,99 ó, aqui tem mais protetor solar quem tá vindo aí no verão não quer trazer protetor solar compra aqui, ó R$ 6,99 tem pro rosto também mas esse protetor aqui eu não gosto muito eu achei que ele ardeu o meu olho não gostei mas ele tá R$ 6,99 tá, gente? tem esses de spray também que é muito bom pra quem vem com criança ó, R$ 7,99 olha esse aqui dá um glow ainda por cima R$ 5,99 tá, gente? então é bem mais barato que comprar na farmácia por exemplo olha esse aqui, gente pra fazer depilação R$ 12,99 é elétrico aí tem as giletinhas as navalhas, né? também vem um monte R$ 14,99 mas acho que esse aqui nem pode entrar no avião também deixa eu mostrar um pouquinho mais do serum pra vocês ó, vitamina C R$ 5,99 não conheço essa marca ó, retinol R$ 5,99 também não conheço, gente eu bati o olho e não conheço nenhuma marca dessa vocês conhecem alguma marca dessa aqui? contem pra mim nos comentários ó, essa aqui eu reconheço, gente já vi essa marca em algum lugar R$ 5,99 esse para os é... olhos? não só a entidade mesmo creme e a entidade ó, aqui o da L'Oreal vamos ver quanto que tá o da L'Oreal R$ 8,99 ó, sempre quando tem coisa assim nessas caixinhas significa que é uma coisa de marca e cara então vamos ver o preço não tem nem preço aqui, gente ah, R$ 19,99 não conheço essa marca mas ela deve ser cara porque ela tá dentro desse negócio essa aqui eu conheço sei que é cara tá R$ 49,00 essa é cara ó, da MAC de maquilante de maquilante vai, uma chapinha uma chapinha uma marca boa R$ 29,99 olha esse olha esse que legal esse aqui tá diferente R$ 29,99 esse aqui essa escova R$ 24,99 olha esse secador da Conair Platinum R$ 34,99 parece bom essa marca eu conheço sei que é boa agora vamos pra área de bolsas, né gente que é o que vocês querem eu sei olha, tem bolsa de marca tem bolsa sem marca R$ 16,99 vamos ver se a gente acha umas de marca essa aqui da Aldo R$ 34,99 às vezes tem o preço original nela o preço que era na loja ó era R$ 45 dólares e essa tá R$ 39 não tá compensando não tá tão mais barato assim essa aqui Madison não conheço essa marca R$ 12,99 era R$ 20 então o legal é que eles colocam o preço que era e o preço que tá na loja vamos ver o que mais que tem aqui tem umas marcas que eu realmente não conheço mas tem muita bolsa gente muita bolsa R$ 19,00 ó da Tommy achei da Tommy opa deixa eu ver aqui gente sorry R$ 24,99 era R$ 35 é tá legal tá ok R$ 24,99 vamos ver o que mais que tem ó da Kipling gente essa bolsinha é da Kipling eu sei que Kipling é caro R$ 24,99 mas era R$ 35 R$ 24,99 que mais que tem se eu passar gente alguma marca e vocês falarem meu Deus olha essa marca ela não mostrou porque eu não conheço muita marca então sorry ó R$ 29,99 então gente se eu passar alguma bolsa de marca me desculpa porque eu não conheço a marca e aí eu não mostrei eu sou bem ruim pra marca gente só conheço a Tommy algumas outras assim mais famosas resta eu não conheço não ó essa aqui nem sei se é de marca R$ 24,99 muita bolsa olha vamos ver se a gente consegue achar essa aqui eu acho que eu já vi essa marca acho que ela é de marca sim R$ 49,99 essa tá mais cara então ela é de marca mesmo por ser mais cara vamos ver quanto que ela tava o preço era R$ 70 dólares ó essa tá valendo a pena gente né vamos ver aqui ó Michael Kors essa aqui tá bonita Michael Kors eu conheço ela tá até segurada aqui pra ninguém roubar vamos ver o preço R$ 149 gente era R$ 195 tá essa aqui tá linda gente da Aldo olha que linda essa bolsa que qualidade R$ 39,99 era R$ 65 essa aqui tá bom o preço essa aqui R$ 59,99 é uma bolsa italiana tá escrito Made in Italy era R$ 110 gente essa tá valendo a pena hein olha essa cobra que arraso ó mais uma da Michael Kors essa pequenininha olha que lindinha vamos ver quanto que tá gente R$ 119 Jesus que caro então ela era bem mais cara na loja verdadeira R$ 119 ó da Calvin Klein aqui atrás tá vendo que fica tudo escondido gente vocês tem que garimpar Calvin Klein R$ 49 era R$ 70 tá ó mais uma dessa marca aqui essa tá bonita olha ficou presa pra ninguém roubar R$ 49,99 olha uma carteira da Michael Kors que linda R$ 129 essa carteira e aí gente caro ou barato R$ 129 a carteira olha essa aqui deve ser cara só porque tá escrito Italy Stella Bianca cadê o preço gente socorro tô gravando sozinha difícil vamos pensar que eu quero roubar a bolsa puxando ela assim gente ela tá R$ 48 essa bolsa R$ 48 ai nem tô mostrando direito R$ 48 gente essa bolsa é o meu primeiro vídeo filmando com a GoPro então eu fico um pouco perdida do que ela tá filmando ou não porque eu tava acostumada com o ângulo do celular mais uma da Calvin Klein R$ 49,99 agora roupa gente vocês tem que realmente garimpar pra saber se a roupa é de marca ou não tem que vir olhar na etiqueta olhar o preço comparar tem coisas que são de marca sim tá mas a grande maioria não tá você não vai sempre encontrar coisa de marca só que você tem que ir olhando porque é muita coisa muita coisa mesmo vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisa de marca pra mostrar pra vocês olha aqui ó uma calça uma saia da Calvin Klein por exemplo o preço original era R$ 89 vamos ver o preço aqui na TJ Max R$ 19,99 tá então é isso aí vocês tem que vir mexer mais uma da Calvin Klein uma calça essa aqui tá bonita gostei ela era R$ 89 também aqui tá R$ 24,99 olha você tá no meio do nada isso aqui ó eu já achei olha que lindo eu sei que isso aqui é de marca também tá R$ 100 o que? meu Deus gente pelo amor de Deus não acredito que tá R$ 1.799 e era R$ 2.590 então quem quiser aí gastar seus milhões é da marca Burberry eu nem conheço mas eu vi de longe que era de marca só pela qualidade então no meio do nada aqui ó tem outras coisas caras R$ 399 que marca é essa? Sanjong R$ 399 era R$ 600 mais coisas da Sanjong gente desculpa pelo meu dedo que eu fico enfiando porque eu tô aprendendo a filmar com essa câmera ainda desculpa mesmo gente ó aqui coisas mais social né aqui até tem coisa da Gucci ó R$ 499 gente tem essas coisas aqui Balenciaga R$ 599 agora cadê o outro pé? não sei então olha esse aqui R$ 599 da Gucci essa sandália gente eu encostei uma sandália da Gucci de R$ 599 que era R$ 1410 nem tô acreditando vou tirar uma foto com essa sandália segurando ela gente muito cara é muito cara coisas pra academia gente olha essa aqui é da New Balance que é de marca New Balance R$ 24,99 dois tops esse aqui tá valendo a pena que é qualidade coisa boa o resto é R$ 14,99 olha aqui tudo isso aqui gente de massagem vamos ver quanto é que tá R$ 29,99 isso aqui é vida tem a área da parte aqui de calcinha e sutiã R$ 12,99 gente dois sutiãs então acho que compensa tem bastante calcinha por R$ 14,99 olha tem tênis mas esse aqui é o New Balance é New Balance gente R$ 44,99 o New Balance esse tá compensando R$ 39,99 olha aqui gente os americanos são louco por crocs é um crocs bota meu Deus é o auge é o auge vocês usarem isso aqui pelo amor de Deus liga que não vamos ver quanto é que tá essa coisa linda R$ 29,99 gente lindo as cuecas da Calvin Klein tá R$ 19,99 gente R$ 19,99 essa aqui tá R$ 24 essa aqui que tá R$ 19 olha isso gente R$ 7,99 a camiseta do Metz R$ 7,99 olha essa que linda R$ 29,99 tá muito linda essa gente é a cara do Jackson essa camiseta será que ele merece? R$ 29,99 tá muito bonita original original ó da Nike galera bermudas bermudas de marca também ó R$ 16,99 da Rebook Rebook sei lá como fala então tem coisa que realmente vale a pena galera meia principalmente meia da Adidas vamos ver ali tá R$ 9,99 R$ 9,99 meia da Adidas e da Puma R$ 6,00 olha essa da Adidas veio um monte vem R$ 6,00 também é meia tá compensando R$ 9,99 ó da Polo esse aqui vem R$ 20 R$ 8,00 gente R$ 20,00 meias ó a gente tem um boné também da Adidas por R$ 10,00 não acredito cara eu paguei cara eu paguei cincão no boné de 100 marca lá na ponte do Brooklyn aqui a Adidas tá R$ 10,00 da Puma olha esse que lindinho da Puma mano sério eu quero quanto que tá R$ 10,00 e tem bijuteria também gente bijuteria e joias tá esse aqui R$ 16,99 zircônia então tem muita coisa realmente ali tem as joias daí ficam ali dentro olha gente o brinquinho de ouro R$ 24,99 então tem bastante coisa aqui ó tem uma bolsa da Versace gente por R$ 1.899 ela tá guardada óbvio tem uma aqui de R$ 1.599 então tem coisa de marca também bem cara inclusive aqui também no vidro ó cinto da Gucci por R$ 379 dólares carteira bolsa da Balenciaga vai contar que tá R$ 1.299 dólares olha esse aqui é um case pro seu esqueci o nome desse videogame gente ah Nintendo Switch R$ 7,99 tem esses fios de LED muito legal com o controle eu tava precisando de um desses pra iluminar lá o meu guarda-roupa vamos ver R$ 12,99 gente esses fios de LED tem vários tem esse aqui enorme nossa muito essas luzes também olha que legal essas luzes o controle já vem com o controle gente R$ 14,99 e é isso aí galera por hoje é só mostrei tudo que eu consegui pra vocês espero que vocês tenham gostado já coloca aí no seu roteiro pra dar uma passadinha nessa loja e não esquece de se inscrever no canal curte compartilha e me segue lá no arroba Muriel Desirê no Instagram valeu galera espero que vocês tenham gostado Obrigado.